A Turminha do Anima Azul é uma produção 100% nacional, que leva diversão para crianças de até 7 anos e educa brincando. Estes filhotes vieram de várias partes do mundo e se uniram para viver em grandes aventuras. Cada integrante da Turminha do Anima Azul tem um símbolo no peito, que retrata sua característica principal. Isto faz com que a Turminha tenha diversidade de personalidades, facilitando sua identificação com as crianças. Carambola! Produzimos conteúdos exclusivos que já estão espalhados por todo o Brasil. Também produzimos uma releitura das cantigas infantis que fazem sucesso entre as gerações. A dona aranha subiu pela parede, deu a chuva forte e a derrubou. E a grande novidade da Anima Azul Entretenimento são os desenhos animados educativos e exclusivos. E vocês sabiam que se cada um de nós plantar uma árvore, nós vamos ajudar muito a natureza? Com o conteúdo produzido para estimular o desenvolvimento das crianças, a Turminha do Anima Azul já é um grande sucesso. Nas plataformas digitais e na televisão, a Turminha leva sempre uma importante mensagem sobre respeito, amizade e preservação ambiental. Vocês sabiam que o nosso planeta é quase todo feito de água? Nossos canais oficiais do YouTube e VEVO, juntos, já somam mais de 860 mil inscritos e mais de 830 milhões de views. Além dos conteúdos digitais, a Anima Azul tem uma vasta aplicação na educação tradicional também. Que máximo! Eu adorei! Usado como material de apoio por educadores nas escolas, videoaulas e Google Classroom. A Turminha do Anima Azul é a opção ideal para educar e divertir as crianças de forma lúdica e educativa.